Noticiário Regional com Ruben Santos. Pedro Ramos fez ontem um balanço da atual situação da pandemia na Madeira. Em conferência de imprensa, o Secretário Regional da Saúde alerta que os vacinados com doenças associadas devem ser protegidos em todos os ambientes. Naturalmente que, como nós não atingimos ainda os 85% da vacinação completa, naturalmente que há uma grande porcentagem de não vacinados nestes casos ativos. Para ter uma ideia, e nós estamos mais focados, como sabe, nos internados e naqueles que acabam por estar nos cuidados intensivos, devo-lhes dizer que 60% são não vacinados, 40% são vacinados e com comorbilidades. Este vírus mata. Os não vacinados não estão protegidos. Os vacinados, mas com comorbilidades, devem ser protegidos por todos aqueles que os rodeiam a nível familiar, a nível social e a nível do lazer das suas amizades. Pedro Ramos iniciou o seu discurso a afirmar que o aumento de casos deve-se ao facto das barreiras estarem a ser quebradas e que essa foi a razão para a implementação das últimas medidas que, lembrou, são temporárias. Serão sempre tomadas de forma transitória, para controlar melhor a doença, e que são tomadas para proteger a nossa população. Volto a frisar, são medidas temporárias que são tomadas para continuar a proteger a nossa população. A resolução mais recente do Governo Regional vai ao encontro dessa necessidade e procura responder a este novo desafio, contanto com isso, com a colaboração da nossa população. Estamos muito satisfeitos com a resposta imediata da população. Mais uma vez responderam presente. Mais testes, mais vacinados. E temos de continuar com esta velocidade. Pedro Ramos revelou que nos últimos quatro dias, logo depois do anúncio das medidas, foram administradas 2.560 primeiras doses e realizados mais de 20 mil testes à Covid-19. Mais uma vez foi uma adesão massiva. Foi uma adesão de quem percebeu e compreendeu a mensagem. Todos nós seremos muito importantes neste controle da pandemia. Nestes quatro dias, nós temos 2.560 primeiras doses. 2.560 primeiras doses. Num total de 1.446 no dia 19, 672 foram primeiras doses. No dia 20, 3.042 vacinas, 1.205 foram primeiras doses. E hoje, 1.425 vacinas, 683 foram primeiras doses. Estamos muito satisfeitos com esta adesão da população. Em relação aos testes, foram também muitos, muitos. E posso dizer que nestes quatro dias, os testes totalizaram 20.485 testes. Sobre a vacinação das crianças, Pedro Ramos remeteu a decisão para a próxima quarta-feira, dia em que a Agência Europeia do Medicamento se irá pronunciar sobre a inoculação dos mais novos. Naturalmente, se a Agência Europeia do Medicamento autorizar a vacinação das crianças, nós vamos vacinar as crianças da região autógrafa da Madeira entre os 5 e os 11 anos, que totalizam 24.241 e 8 cidadãos. Quanto ao Natal, as medidas serão tomadas, tendo por base aquilo que se vai passar nas próximas três semanas. Neste momento, as próximas três semanas serão cruciais para podermos abordar essa noite do mercado, essa noite do fim do ano. Aquilo que vos posso dizer é que todos nós queremos muitas noites do mercado, mas de uma forma talvez menos habitual do que estamos acostumados. Todos nós queremos festejar a passagem do ano. Há dois anos que estamos numa pandemia. Há dois anos que o mundo inteiro está a sofrer o impacto dessa pandemia. E aqueles que, infelizmente, já não estão connosco, temos que lamentar, mas temos que fazer o máximo que está ao nosso alcance para evitar mais mortes, para evitar mais entrenamentos, para evitar casos com doença grave, porque esses, como temos visto, têm tido um desfecho menos positivo. Morreram mais duas doentes com Covid-19 esta segunda-feira na Madeira, com 61 e 79 anos, ambas tinham comorbilidades associadas e estavam internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça. A região autónoma da Madeira contabiliza até à data um total de 91 óbitos associados à Covid-19 desde o início da pandemia. Só neste mês de novembro já faleceram 14 pessoas que estavam infatadas com o vírus SARS-CoV-2. Quanto à mortalidade associada à doença, o mês de janeiro de 2021 continua a ser o mais negro para a Madeira, com 31 óbitos associados à doença. A região que registrou ontem 77 novos casos de Covid-19 e 55 recuperações, pelo que o número de casos ativos é agora de 514, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil. Dos novos casos, constam 74 de transmissão local e 3 casos importados, 2 da região de Lisboa e Valdotejo e 1 de Espanha. Segundo as autoridades de saúde regionais, 52 pessoas encontram-se internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que 48 estão em unidades polivalentes e 4 na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. O máximo de internamentos foi registrado a 23 de janeiro de 2021, quando estavam hospitalizadas 84 pessoas. A Ryanair chega hoje à Madeira pelas 4h40 da tarde, com um Boeing 737 MAX. Segundo consta, será este o aparelho utilizado pela Ryanair para realizar os primeiros testes, tendo em vista uma operação a ser montada já este Natal, tal como havia anunciado António Trindade no debate da semana da TSF Madeira, em junho deste ano. Vale o que vale, e muitas vezes é o 2, mas a Ryanair pediu para, a partir do próximo inverno, para a Madeira, um número de slots, portanto é um número de voltas de operação, superiores à TAP e à EasyJet juntas. Isto quer dizer... Isto é novidade? É novidade, é novidade. Não conhece a ser novidade. Quem leia os documentos que, efetivamente, estão fornecidos pelo próprio aeroporto, sabe que há, efetivamente, este pedido. Evidentemente, pode haver muita especulação da Ryanair, mas há uma coisa que isto quer... Há uma coisa que nós não podemos deixar de ferida. A Ryanair também está a olhar para a Madeira. E isto traz... Com slots superiores à TAP? O número de slots pedidos para a operação da Madeira corresponde a um número superior à TAP e à EasyJet juntas. Portanto, isto vale o que vale, mas o filhão lá está. Entretanto, a Ryanair já está a proceder a recrutamentos na Madeira. A companhia aérea procura por técnicos de manutenção. Ainda na sexta-feira, a presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ormier, admitiu que nenhuma companhia gosta quando entra concorrência numa rota. Relativamente à Ryanair, é verdade que nunca são boas notícias o aparecimento de um concorrente nas rotas onde a companhia está presente, e sobretudo tratando-se esse concorrente da Ryanair, que, como é sabido, não tem sido particularmente amigo da TAP. Mas, se a Ryanair realmente vier, a TAP irá reagir em conformidade. Estão cientes que a Ryanair vai vir com tudo, com tudo irão também da parte da TAP reagir com as armas que têm ao seu alcance. Importa-se já agora dizer que, se é verdade que a Ryanair, quando entra num determinado mercado, o faz com grande pompa e circunstância, como foi dito, também é verdade que, quando saem, a pompa e a circunstância ficam de fora. E uma coisa, podem ter a certeza, é que da parte da TAP não haverá um abandono. Ou seja, poderão sempre contar com a TAP. A TAP está presente na Madeira, não só com tripulações, mas também com engenheiros, com mais pessoal. Tem aqui o seu... São portão de alma e coração na Madeira. E, portanto, iremos lutar com as armas que temos ao nosso alcance para fazermos a diferença perante a chegada deste novo concorrente. Mas, sim, nós não gostamos de ver mais competições, mas essa é a realidade do nosso mundo, então tentamos fazer o nosso melhor. A TACF Madeira procurou uma reação junto do secretário regional do Turismo, Eduardo Jus, mas o governante remeteu declarações para esta terça-feira, dia em que irá decorrer pela manhã. Uma conferência de imprensa no aeroporto da Madeira. O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022 conta com 2.215 milhões de euros. O secretário regional das Finanças apresentou esta manhã a proposta de orçamento e destaca as verbas que serão canalizadas para a saúde, área social e políticas de emprego. 2022 será, efetivamente, um ano interdesenfiante e, de certa forma, também condicionado pelos impactos da pandemia, mas também pretendemos que seja um ano em que, de forma gradual e responsável, possamos ir retomando alguma normalidade, não só económica, mas também orçamental. É um orçamento que procura maximizar e aproveitar os mecanismos de financiamento extraordinários que a própria União Europeia implementou como meio de reação aos impactos da pandemia na Europa e com força adicional de verbas e da reprogramação destinada a áreas de intervenção mais concretas relativamente no que diz respeito ao Serviço Regional de Saúde, às respostas sociais e às políticas de emprego. Rogério Gouveia afirmou que o Orçamento da Região para 2022 não prevê verbas para um possível novo confinamento. O Secretário das Finanças indica que as medidas que estão a ser implementadas estão a surtir efeitos e devem evitar nova necessidade de confinar. Porque estamos a crer que as políticas que o Governo do Jornal implementou e que estão bons resultados que trouxeram em 2021, estamos a crer que o excelente comportamento cívico dos madeirenses, que estão bons resultados que trouxeram em 2021, se irá manter em 2022 e, portanto, independentemente de maiores ameaças ou desafios que nos possam ver no exterior, continuaremos a ter a nossa economia a funcionar e a nossa sociedade aberta com a normalidade que a pandemia nos possa permitir em 2022. Cerca de 45% do investimento é suportado por receitas da região e 34% de fundos comunitários, menos de 20% partem do Estado, o Comercio Críticas, por parte do Secretário das Finanças. Os iniciativos às empresas têm reservados 96,5 milhões de euros, o descongelamento das carreiras na educação e saúde merecem 22 milhões, o reforço do Programa de Recuperação de Cirurgias conta com cerca de 7 milhões de euros e para as viagens de estudantes serão canalizados 5 milhões de euros. A Feira do Livro chegou ontem ao fim com o Presidente da Câmara Municipal do Funchal a fazer um balanço positivo desta que foi a 47ª edição que decorreu durante 10 dias na Avenida Arriaga. O Autarca deu conta que, na edição deste ano, a venda de livros bateu recordes e representou um volume de negócio superior a 100 mil euros. Quisemos assinalar este ano a Feira do Livro com a Festa do Livro, trazendo eventos musicais, tendo aqui um espaço para a juventude, para os mais pequeninos. Fizemos muitos eventos, tivemos ao longo dos últimos 10 dias a mais de 100 eventos. Durante estes 100 eventos fizemos 14, ou 18 apresentações de livros, fizemos 14 eventos musicais, como é isto que estamos aqui a fazer hoje. Só para termos uma noção da envolvência do livro, na Feira do Livro, nós vendemos mais de 500 livros por dia, em 10 dias tivemos mais de 5 mil livros vendidos, um volume de negócios superior a 100 mil euros, foi um grande contributo para os 20 livreiros que passaram por aqui nestes 10 dias. Portanto, eu estou a encarer que esta semana foi uma semana fantástica. Tivemos a oportunidade de lançar, uma vez mais, o nome da cidade do Funchal no panorama internacional. Fizemos pela primeira vez a associação ao centenário do nascimento de José Saramago. nasceu no dia 16 de novembro, feito vazia, este ano 99 anos, e no próximo ano, quando fizermos a 48ª edição, vamos ter oportunidade também de juntar mais uma vez a 48ª edição com o centenário de José Saramago. Pedro Calado, que elogiou a organização do evento e prometeu trazer à Feira, no próximo ano, mais eventos, com destaque para a criação de novas atividades infantis aos juvenis, o cantor Luís Represas deu o concerto que encerrou a Feira do Livro. União da Madeira, como o conhecemos, poderá ter mesmo os dias contados, em dias chuvoso e nebuloso, como o negrume, que assola o clube, a turma unionista, deu ontem falta de comparência frente ao merlinense e aguarda agora a sanção. Ninguém da direção esteve ontem presente no campo Adelino Rodrigues e só atletas e treinador deram a cara. Logo de início e chegados ao recinto, adensaram-se as suspeitas de que não haveria mesmo jogo. A ausência de funcionários à entrada, responsáveis por conferir os testes negativos para a Covid-19, preconizavam o desfecho que ninguém queria de seguida. quando o relógio assinalava apenas meia hora para o pontapé de saída e com os atletas de ambas as equipas ainda à boca do túnel. Confirmou-se o pior cenário pelo delegado da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, a partida entre União e Merlinense seria mesmo cancelada. Policiamento inexistente, falta de equipamentos por parte dos azuis e amarelos e sem ficha de jogo nem delegados ou diretores e unionistas, os árbitros estavam apenas à espera que o tempo corresse para, seguindo as normas a aplicar pela Federação, determinar derrota por falta de comparência ao conjunto madeirense. Nós apresentámos-nos aqui no Liceu para, com vontade, disputar o jogo contra o Merlinense. A verdade é que não nos deram as condições para que isso acontecesse, não nos deram as condições mínimas que é para podermos treinar, não nos deram os equipamentos, não tínhamos ninguém sequer que estivesse disponível para fazer a ficha de jogo. E só por causa disso não é culpa dos jogadores não irmos a jogo. A nossa vontade é estar lá dentro. Mas a verdade é que não nos permitiram que pudéssemos estar lá dentro e apresentar a União. É um vazio profundo, então? É um vazio profundo. Nós estamos aqui todos porque gostamos de jogar futebol. Muitos de nós gostamos também da União no clube. Temos respeito pela história do clube e da instituição no Centenário. É triste, nos sentimos abandonados. Estamos completamente à deriva. Não temos... Não temos ninguém com quem falar. Não temos ninguém para esclarecer as dúvidas ou questões que temos dentro do clube. E é uma situação triste. Nenhum de nós está preparado ou quer que isto seja uma situação que aconteça. Bem, a nível de treinos possivelmente não voltaremos a treinar porque não temos condições para isso. Não temos as condições mínimas para treino. Não temos bolas em condições para onde podemos treinar. Chegamos a treinar apenas com duas bolas. Chegamos a treinar até com bolas que outros jogadores traziam de casa para podermos ter mais material e treinarmos com mais à vontade. Dessa forma, a nossa vontade seria apresentar-nos em jogo para a semana também. Podemos estar lá dentro e disputar o jogo em campo. mas a verdade é que muito possivelmente não irá acontecer porque nós dão as condições para isso. Enquanto isto, reunidos numa sala contigo ao campo, uma boa parte dos 22 jogadores que compõem o plantel da União decidiram aproveitar o espaço mediático para desabafar os dias difíceis que têm passado por forma a expor as condições de trabalho degradantes que nenhum atleta ou mesmo ser humano a tempo inteiro ou semiprofissional deveria alguma vez passar, conforme explicou o capitão André Lima. Só recebemos o mês de agosto em setembro. Pois? Sim. Estão todos cá? Fomos três meses? Não, não estamos todos cá. Infelizmente, nós combinamos que estamos todos cá mas não veio o plano. E vocês vão por conta própria? Não têm transporte nem nada? Não, não temos transporte nem nada. E como é que há as viagens? Mas como é que há as viagens? Você faz as viagens por lá? Quando nós fizemos as viagens que nós fizemos para o continente nós chegamos a viajar chegamos a fazer várias viagens no dia de jogo chegamos a viajar de manhã cedo e a regressar no mesmo dia inclusive no jogo da Taça de Portugal em Oliveira do Hospital nós quase cruzámos o país inteiro nós saímos do Funchal de manhã cedo fomos para o Porto deslocámos-nos para Coimbra para fazer o jogo e de Coimbra fomos para Lisboa para depois regressar nesse mesmo dia aqui à Madeira. Falar também da alimentação que nos davam quando íamos jogar fora que era providenciada por um pai de um atleta nosso do continente e a alimentação antes dos jogos eram santos de queijo e fiambre umas bolachas e umas batatas uma água e comíamos ainda no autocarro a caminho do jogo. André, só nos dizem quantos jogadores são fora da região? De fora da região somos cerca de 6 jogadores que nos têm um plantel constituído memoritariamente por jogadores locais e por jogadores madeirenses. Por tudo isto André Lima pediu ajuda ao Governo Regional. Nós gostávamos de salvar o resto da época nós gostávamos de continuar a exercer a nossa atividade e a representar a União gostávamos de apelar também ao Governo Regional para que pudesse tentar perceber para onde foram canalizadas as verbas de apoio à atividade do União e tentar perceber se existe a possibilidade de nos apoiarem e nos permitirem terminar a época percebendo para onde foram canalizadas as verbas e percebendo se será ou não possível reaver esse dinheiro. Um ou outro curioso ainda apareceu para este funeral oficioso da União da Madeira mas contavam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que na manhã de ontem se deslocaram ao centro do Funchal para assistir a não mais no final de contas do que um mero treino de conjunto do Merlinense que minimizou o impacto de não competir com cerca de meia hora de peladinha. O desemprego registado na Madeira no final de outubro de 2021 atingia 15.669 pessoas o que ocorre pelo sétimo mês consecutivo efetivamente desde abril que tem-se assistido à diminuição deste indicador tendo passado agora por uma diminuição mensal de 4,7% isto significa também uma diminuição de 23,3% desde que em março atingiram o máximo do ano à custa essencialmente da crise causada pela pandemia de Covid-19 face ao mês passado e perante este cenário positivo contam-se menos 772 inscritos no Instituto de Emprego da Madeira e menos 3.739 desempregados face a igual período do ano passado estes 15.669 desempregados são o número mais baixo em ano e meio desde maio de 2020 tal como o número de desempregados registados o número de beneficiários que oferem do rendimento social de inserção baixou em outubro pelo terceiro mês consecutivo no final de outubro passado havia 5.731 pessoas com RSI na região menos 1,2% face ao mês anterior de acordo com a Segurança Social o valor médio da prestação por beneficiário é de 119 euros de umbro em os Obrigado.